E a minha expectativa, quando eu cheguei aqui, era de não voltar. E hoje eu estou voltando para casa com a saúde restabelecida e mais um presente de Deus. Uma nova oportunidade de viver. Graças a vocês aqui tive essa nova chance. Eu só tenho a agradecer a Deus e a equipe, porque foi tudo muito bem cuidado. Graças a mim. Me trataram muito bem, não deixaram faltar nada e medicamentos toda hora. Eu tenho que agradecer de coração ao pessoal daqui, enfermários, médicos, toda a estrutura hospitalar que deu condições para a gente conversar. Sair dessa. Foi muito bom, o atendimento foi maravilhoso nos outros, uma equipe maravilhosa. Nós, bondonienses, somos muito gratos por isso. E, em um momento de grande dificuldade, a gente pode compartilhar e ter pessoas que nos estendem as mãos. O estado do Rio Grande do Sul fez isso com o estado do Rio Grande do Sul. Então, esperamos poder retribuir isso de alguma maneira para os gaúchos que nos estenderam a mão. Só espero voltar para cá agora para passear. Aqui agora, no próximo sábado agora, estou completando mais um ano de vida. E foi mais um presente que Deus está me dando com a ajuda do povo do Sul. E foi mais um presente que Deus está me dando com a ajuda do povo do Sul. Obrigado.